Os personagens começam com metade de seus PM e, para recuperar PM, podem fazer uma firula, que é uma ação padrão que recupera 2D6 PM. Essa firula é específica de cada personagem, eles fazem coisas específicas de cada um, então você aprende mais sobre eles vendo essas firulas acontecendo. Além disso, nós temos os pontos de torcida. A final de cada rodada, nós vamos fazer uma votação aqui e você, no chat, decide quais jogadores receberão 1 ponto de torcida. A dupla mais votada recebe 1 ponto e, quando um personagem é levado a 0 ponto de vida por outro, também recebe 1 ponto de torcida. Mas o que significa chegar a 0 ponto de vida? Quando chega a 0 ponto de vida, você fica caído e sofre um nocaute. A gente põe um marcador de nocaute no lutador e ele não pode ser alvo de ações hostis até o início de seu próximo turno. E, no início desse próximo turno, ele volta à luta com metade dos seus pontos de vida. Além disso, temos as finalizações. Um personagem pode gastar uma ação completa e 2 pontos de torcida para finalizar um adversário adjacente que esteja com 1 quarto ou menos de seus pontos de vida. O teste de finalização, ele está aqui... Ah, não. Esse aqui não está... não está batendo. A regra mudou, né? O card ainda está com a regra antiga. O teste de finalização é um teste de perícia. O finalizador tem que explicar qual perícia vai usar e o defensor vai explicar qual perícia vai usar para se defender. E, a partir daí, a gente aplica bônus para os marcadores de nocaute e caso a dupla esteja adjacente. Isto posto, vamos apresentar os... Ih, agora para eu perceber o negócio... Eu não mexer nas câmeras, olha só. A gente vai entrar aqui, todo mundo já está aparecendo. Normalmente a gente apresenta uma 1, faz todo um rolê, mas o que aconteceu? Eu esqueci de ser as câmeras, apareceu todo mundo, pois tem que tirar. Então já estão todos aqui, todos os nossos gladiadores aqui diante de vocês. Eu vou pedir que eles se apresentem um a um, para a gente saber um pouquinho sobre os seus personagens. Se você não assistiu ainda a Arena de Valcária, todos os outros capítulos estão no YouTube, então você pode dar uma olhada e acompanhar. Mas não precisa olhar nada, você pode chegar hoje e curtir essa pancadaria do zero, junto conosco. Então, apresentando esses jogadores, esses que vão... Os pilotos dos nossos gladiadores hoje, vamos começar por ela, que causa mais dano que praticamente todo o resto dos gladiadores. Juntos, Treva, pilotão da beldade. Boa noite, Treva. Boa noite, Thiago. Eu estou desmoralizada. Não venho de uma vitória e a beldade não causou tanto dano quanto eu gostaria, então eu estou aqui para afogar as minhas mágoas em chocolate. Justíssimo. Acho que nada mais justo. E fazendo a dupla com a Treva, temos o Antares. Boa noite, Antares. Boa noite, Thiago. Boa noite, Valcária. Boa noite, competidores. Eu sou o Antares, eu sou o Antares, eu estou aqui pilotando o Raul e agora eu quero trocar totalmente a build dele e virar fazer um inventor. Porque agora eu quero que ele tenha um meca nessa arena, para realmente poder pilotar alguma coisa. Olha aí, na arena nós podemos fazer essas coisas malucas, ninguém vai tentar impedir. E do outro lado, na outra dupla, ele, o Mastin Cinzento de Valcária, é Vilcas pilotado por Vitor Luck. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tiago, boa noite, Valcária. Eu estou tentando ser extra simpático, porque o Antares foi muito legal aí na apresentação dele, então eu tenho que competir com isso também. Estamos aqui animados para proporcionar um espetáculo maravilhoso aí para o público e com força e fé, o Vilcas e o Polaramin, talvez, quem sabe, podem existir nessa noite. Além disso, fazendo, fechando a dupla com o Vitor Luck, fechando a dupla com o Vilcas, este bucaneiro morô, temos uma lenda, um clérigo que é mais velho do que seu Deus, que está aí há muito tempo em Arton, que sabe coisas que nem o seu jogador, o Marcelo Cassaro, sabe. É verdade, é verdade. Boa noite, Tiago, boa noite, Aranha de Valcária. Eu tenho um protesto, se alguém aqui tem que pilotar um robô gigante, sou eu, porque eu sou o clérigo do Deus que canonicamente tinha um robô gigante que ainda está por aí. Vocês vão descobrir o que aconteceu com o robô gigante, com o Kishinaurus Tercinal, em Ameaças de Arton, ou talvez antes. Ah, pode ser que aconteça mais cedo, isso é segredo, super segredo. Mas, mas sim, meu personagem é Polaramin, o Mestre Arsenio, porque ele já está por aí há um tempinho. Ele, eu acho que eu tenho um problema, porque essa semana, é a segunda vez seguida que eu jogo com o personagem velhinho. Na segunda-feira tivemos a mesa dos autores de Tormenta e eu fiz o Torque, que atualmente é muito velhinho, que ele tem 25 anos, muito bem vividos. E agora eu volto aqui com o Polaramin, com o segundo velhinho da semana, então eu espero que a expectativa de vida dele seja maior que a do Torque. O Torque quase morreu, de verdade, canonicamente, na segunda-feira, vocês depois vejam no YouTube o que aconteceu. Mas por hoje, Polaramin, ele já está aqui na arena, ele vai para o canto e tira uma sonequinha já para não perder a viagem, então ele está acordando. E aí, sim, o que aconteceu? Já é hora de novo? Que coisa! Então, Polaramin está certo, né? Já é hora, já é hora de novo, então vamos para o nosso mapa. Onde vemos este campo em batalha. E podemos fazer aquele pedido já icônico para que vocês rolem iniciativa. Ih, deu ruim aqui na câmera. Rolem iniciativa! Ai, ai, vamos lá. Já acabou! Todo mundo caiu! Ai, meu... O que é que a iniciativa é essa? Enquanto estamos rolando iniciativa, Antares, faça um teste de reflexo, porque já jogaram um tomate em você. A regra é clara, falou que pode rolar iniciativa, está valendo. Então, primeiro... Primeira iniciativa... Ok... Bom... Maravilhoso! Agora o reflexo... Sinto que Nibin está comigo. Nibin está comigo. Nibin está comigo. Olha só, desviou. Desviou o tomate. Não, não. Tomei o tomate também. Não, não. Vamos lá. É 25 a CD, né? Agora é. É 25, na verdade. Levou. Levou a tomatada. Tomei esse, forte. Eu gosto quando o primeiro tomate vem, assim, antes do primeiro turno. Acho sensacional. Mas sempre vem. Mas é que você sempre gosta. É porque já dá pra fazer a salada, né? Gato, não. Gato. Espera aí. Fica pra lá, gato. Pronto. Coitadinho do bichinho. Eu puxo pra cá, sem problema. Ele quer espaço, seus computadores. Muito bom. Deixa eu voltar pra cá, que o pessoal lembrou uma coisa que estão faltando as apostas. Eu vou ter que fazer aqui. Até não. As apostas pra quê? Já sabemos quem vai vencer. Não, nunca se sabe. Essa... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Está... Está... imprevisível, né? Eu me sinto mal quando as pessoas apostam em mim, a gente perde. Fico me sentindo assim. Eu também me sinto mal, porque eu sempre aposto no outro time. Vocês já ganharam essa temporada, não foi? Sim, foi um acidente. Na verdade, já ganhamos duas vezes. Não, a gente ganhou duas vezes nessa rodada. Mas na anterior a gente ganhou um, a gente está com três. Ah... Não, peraí. Ganhamos três vezes. Durante o ano. Durante o ano, é. Mas já é três vezes mais do que eu esperava ganhar? Pois é. Eu falei no chat. Aqui na arena, as absurdas acontecem. Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a câmera. que ela está saindo toda hora. Sandro... Sandro... Sandro Lefara. Quem é o favorito? O favorito é sempre o outro. A outra dupla que não somos nós. Existe o contrário de favorito? Porque esses somos nós. Esses somos eu e o Vitor Anki. Não, gente. O que é isso? O favorito sempre aos olhos de Nimby muda o tempo todo. Sim. Só a Nimby sabe. Só a Nimby sabe. E às vezes nem ele, né? Vai saber. Eu queria fazer um elogio aos goblins de Valkyria que hoje eu vejo o ponto de vida e o ponto de mana de todos os meus oponentes sem precisar de ajustes. Então sabe lá o que aconteceu? Está funcionando desse lado. É um milagre da ciência. Dessa vez funcionou desse lado. O que aconteceu que a rolagem do caçador não entrou na iniciativa? Será que foi isso? Eu cliquei no Tolkien agora. O meu Tolkien está clicado. Eu preciso rolar de novo? Não, deixa que eu ponha o manual. Na verdade, minha iniciativa foi 15. Caramba! Victor, você rolou... O que? 32? Sua iniciativa foi tipo ontem, assim? Não, e o pior é que ele rolou um número mega bonito, né? Porque ele rolou 16 no dado, ele soma 16. São tudo número quadrado. É... Matemáticos aqui estão... Ele já atacou ontem. Vocês já começam com dano. Tira aí. A classe de Bocaneiro é o caminho para muitos poderes que alguns considerariam não natural. Sobre as apostas, infelizmente, hoje não vai ter aposta. Eu não tô... Não tem jogatina ilegal hoje. Hoje não vai ter jogatina. Nib decidiu que hoje... Eu não vou decepcionar ninguém. Então, de volta ao nosso mapa. Deixa eu só... colocar aqui o... Polar a mim. Não tem jogatina hoje porque seria covardia. Porque a dupla vencedora já está definida e vocês estariam ganhando pontinhos sem honra. É verdade. E aí ficou... Basicamente, quem escolhe primeiro a posição, então, é o Vilcas. Então, Lucky, onde você quer ficar? Em qual ponto? Eu vou... Eu vou me dirigir pra cá. Ok. Treva, onde você quer ficar? Vou até ir. Não vou até ir. Vou ficar aqui. Antes de vir a próxima posição, Antares, rola mais um teste reflexo. Que é isso? Vai sair uma macarronada desse. Não, o chat o chat está me agraciando com todas as roladas baixas que eu posso rolar. Eles estão me fazendo rolar agora. Então, tudo bem. Tome cuidado com essas coisas que você fala porque o Mojo escuta tudo. Mimbe tem ouvidos em todos os lugares. E, Thiago, teve lá atrás o dia o Ralphler deu um presente do patrocinador para o Acenil. Ô, louco! O quê? Vamos lá. Pode rolar um D100. É o quê? Um D100? Um D100. Certo. Mas o que aconteceu já é meu aniversário de novo? Eu já fiz aniversários demais. Onde está o D100? Aqui na... Ah, tinha um menu cobrindo o D100. Peraí, já encontrou. Pronto. O quê? Nossa! Nossa, o D100. Um, dois é uma granada de área escorregadia. Ah, eu achei... Quem fez essa tabela? Ah, não, não, não. Que besteira. Você rolou 100 no D100 e cai um negócio inútil desse? Não! Vou ter que falar quem fez essa tabela. Não, peraí, você rolou 100? Ele está aparecendo 2, só. 100, 100. É. Não, ele rolou um D100. Ah, mas foi 2? É. Ah, tem outro do lado daqui. Foi 2. Foi 2. Ah, eu achei que tinha rolado 100. Me desculpem. A idade, eu não reconheço esses poliedros novos, essas... O 100 é uma poção de curar ferimentos que cura 11 D8 mais 11. Caramba! É pra curar a aldeia toda, que é isso? Não, tudo bem. Poção de área escorregadia. Certo. Vou lembrar. Então, beleza. E, Caçaro, você pode escolher onde você vai ficar. Eu vou usar pra desenroscar a minha barba. Ah, onde vou ficar? Peraí, eu vou ficar... Eu quero ficar... Eu quero ficar em casa assistindo a Netflix, assistindo o Samurai Gourmet, mas... Mas tive que vir pra cá pra essa bagunça. O lugar do Raul já está determinado. Já está escolhido. E, por último, quem ganhou a iniciativa tem essa oportunidade de mudar a posição que você quiser. Então, Victor Luck, você quer mudar alguma coisa? Não. Você quer mudar de lugar? Não? Não. Então, pode começar. Beleza. Vamos lá. Antes de mais nada, o Vilcas vai pegar o seu florete, assumir a sua postura de combate e ativar o Angard ao custo de 1pm. Vou aumentar a minha coisinha aqui. Beleza? E, além disso, eu vou usar minha ação padrão e a minha ação de movimento extra do primeiro turno, dada por reflexo de combate para me aproximar do meu amigo, Polar Amin. Pode ser. E esse... Vem vindo alguém aí que... Ah, é você. Polar Amin, sou eu. Você não me reconhece ainda? Eu acho... Eu acho que... As coisas acontecem muito rápido aqui. O turno é esse. Ok, foi bom. E agora... Digne sua violagem. Em primeiro lugar, eu vou ativar o meu sangue de ferro. Vou gritar por arsenal. Deu uma chance. Gasto 2 TMs, mais 2 em todas as rolagens de dano e resistência. E resistência a dano, 5 até o final da cena. Então, por enquanto, é isso. E aí... Vou atualizar meus prêmios que não está atualizado aí. Ah, e eu vou em direção ao Raul. Oh! Per quanto quadradinhos eu ando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora? Eu ando mais um pouquinho? É bom, né? Porque... É... Que medo. Eu vou andar mais um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu colo no Raul porque a verdade está desmoralizada. Então, ela trocou a ação padrão dela para andar mais um pouquinho. É só isso. Ok. Depois desses turnos caminhantes, agora mim. Ok. Tem um clérigo de arsenal aqui. Cuidado! Eles são perigosos. Cuidado com eles. Guerreira de arsenal! Ah, é pior ainda! Esses tipos são traiçoeiros. Cuidado, cuidado com eles. Ainda bem que eu sou um clérigo de calma. Ou eu era... Será que eu sou? Vamos ver qual deles me responde e eu vou descobrir. Tudo bem. meu início padrão de combate é símbolo sagrado abençoado. Porque aí minhas magias ficam mais baratinho. Eu gasto um ponto de mana. E agora, já que o meu amigo se aproximou e ficou ao alcance das minhas magias porque eu sou um anão de perninhas curtas. Eu não consigo... Eu não tenho mais idade. Eu não tenho acessibilidade nessa arena. Eu tenho que ficar subindo esse chavo dessa rampa. Eu vou jogar... Eu vou dar uma bufada nele. Eu vou... Eu vou mandar ali um... Você gosta mais de destreza, né? Destreza, por favor, senhor. Certo. Eu vou conjurar físico divino e dar-lhe mais quatro destreza. E gastou... E gastou... E está na liquidação porque eu... eu estou com o meu símbolo sagrado. Eu pago só dois PM para isso. Isso foi uma ação padrão? Eu tenho uma ação de movimento ainda, mas não tem muito o que fazer com ela, não. Eu vou fazer uma dancinha tiktok. ai, meu lombar. Deixa eu ver se eu posso me posicionar melhor aqui. Eu acho que não. Não tem muito o que fazer. Você pretende se deslocar para algum lugar, Victor? Sim. Eu tenho que começar a atacar as pessoas, né? Em que direção você vai? Porque assim eu vou... Eu vou antecipadamente porque eu só vou chegar... Para onde você for, eu só vou chegar na sexta-feira, então... Ah, então. Eu queria ir na direção dos nossos amigos, mas não sei... Não sei o que o Raul vai fazer. Aqueles dois ali, certo? Eu vou andando no meu passo velocíssimo, já não. Até lá, então. Eu acho que eu chego até aqui. É isso mesmo? Um, dois, três... Não, é um atrás. Um atrás? Ah, nem fui tão longe assim. Por que fizeram essa arena idiota desse tamanho? Por fim, para fechar esse turno... Raul, cinco chais. É. Termina com os baixinhos, então, né? Como minha ação padrão, eu quero inspirar a beldade. A gente está vindo de um momento que a gente tem que ganhar essa luta. Então, eu estou tocando o meu alaúde, que é a... Esqueci o nome do alaúde, cara. É que eu tenho dois alaúdes e eu gosto muito deles. Estou vendo que você gosta. Você até esqueceu o nome. Folha dos Pequeninos. Estou usando Folha dos Pequeninos. Desculpa, estou usando Barbas da Lua para que o nosso bônus de inspiração aumente. Então, eu vou gastar três PM como uma ação padrão. E o bônus vai ser de mais três. Seria mais dois por quatro PM, por ser um instrumento de cordas, é um PM a menos. E pela aprimoração nele, ele tem um bônus a mais. Então, é mais três em todos os testes de perícia e todas as rolagens de dano que a gente for fazer. E aí, com o meu poder de prestigitação, e eu vou gastar também um PM pelo foco em perícia, eu vou conjurar uma magia com três de custo. Então, eu tenho que rolar um teste de atuação dificuldade dezoito. Vou rolar dois dados, escolher o maior. Ok, o primeiro já passou. E eu vou conjurar velocidade na habilidade com a prestigitação. Nesse momento, ela tem uma segunda ação padrão que ela pode utilizar para o que ela quiser. e aí, como a minha ação é de movimento, eu vou utilizar uma performance chamada Cretendo. Ela vai aumentar em um dado todos os danos que a gente for causar dificuldade de 15 na performance. Está tentando rolar. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Não foi? Não foi ainda. Nossa, não está indo. Agora, é o primeiro sempre. 28. Ok, perfeito. E aí, cada vez que eu usar uma performance, a próxima, ela vai ficar 5 de dificuldade mais cara. Mas é mais difícil. Então, a próxima dificuldade vai ser 20. E essa foi a minha ação. Um D4, quer dizer, não? No seu caso, é um D4. Então, terminou tudo? Isso. Terminou a primeira rodada do nosso combate. E aí, fica a dúvida para o nosso público. qual foi a dupla favorita? Cadê o 20? Está dizendo, quero apostar. Não, você não quer, não. Cadê o 20? Caramba, não quer, não. Só queria dizer que vocês não precisam vir até a gente, tá? A gente pode ficar nessa distância, não tem problema. eu quero ficar por aqui mesmo. Virar uma sonequinha. Eu estou horrorizado. Horrorizado? Horrorizado. O tanto de o combo do Raul. Ah não, mas logo, logo acaba. Relaxa. Sim, logo, logo a gente acaba. É só me derrubar, acaba muita coisa. Pessoal, nós dependemos do voto de vocês para ter uma chance. Para ter uma chance. Nós também. Porque assim, com os votos já é praticamente impossível, mas para ter uma chance precisa do voto. Nós precisamos do voto de vocês também. O Raul fica tão feliz com o voto de vocês que ele passa a dançar e cantar melhor. Ele ganha mais dois nas perícias, ele ganha mais dois na defesa, ele pode talvez desviar de um tomate, mas a gente não tem certeza disso. Então sabe quem também faz isso? O Vilcas. Oh, é verdade, ele também. Eu não quero voto de ninguém, eu quero que essa luta acabe rápido para ir para casa tirar minha soneta. Alguém jogou um tomate em quem? Em quem foi esse tomate? É um tomate. É um tomate. A pessoa disse é Vilcas e Polaramin, mas... É o Vilcas ou no Polaramin? Metade em cada um. Meio de dano em cada, né? É meio tomate, é um tomate cortado. É meio tomate para cada um. Está acabando já a votação. O Vilcas e o Polaramin estão ganhando. No bardo. Nossa, o áudio ainda está baixo, eu já aumentei, ainda não está ganhando. mas espera, o Vilcas não é bardo e nem o Polaramin também. Não, a pessoa esclareceu nos adversários deles depois desse no bardo. entendi, entendi. De novo em mim, então? Então, é isso, Tarek. Vai de novo. Então é isso. Terceiro, dessa vez eu tenho mais três no reflexo. Não. Caraca, três de dano só de tomate. estão com vontade. Já é uma pomarola. E aí, temos uma vitória aqui de botar esse ponto sofrido. Legal, por que vocês fizeram isso? Flora minha, as pessoas estão torcendo por nós. É legal. Porque são idiotas. um ponto para Vilcas e Polaramin. E por enquanto, ainda estamos em zero para Beldade e Raul. Oh, Arena, por que fizeste isso conosco? Nós não merecemos esse voto, Raul. não, ainda não merecemos. Quando merecer, quando é, o português me falha. Quando a gente, quando a gente merecer, chegará. E agora, começa a segunda rodada e a vez de Vilcas pelo cinza. Alguém deu um presente do patrocinador no chat. Ah, é? Ah, é. Um presente para Vilcas. Caralho. Olha só esse, hein? Olha só esse, hein? setenta e oito. Setenta e oito. Setenta e oito. Setenta e oito. Como que será? É, não, setenta e oito é um óleo de vestimento, era fera. Caraca! Eu? A maldição foi quebrada? Por quê? Que maldição é essa? Eu sei. Sempre que vem poção eu vejo sair velocidade o tempo todo. É quase um pesadelo. Ou a poção de velocidade é útil pra caramba pra quem não pode não pode lançar por conta própria? Sim. Ou, poção, eu queria uma poção de velocidade pra eu andar mais de dois metros por hora. Ah, é. Você quer ver o que o vestimento da fé faz? É mais dois defesas, né? Acho que, não, mais dois defesas é o escudo da fé. A vestimenta da fé eu não sei. Não, acho que não. O escudo da fé é mais dois defesas. O vestimento eu não me lembro. É, aumenta o bônus de defesa de armadura ou o escudo em mais dois. Ah, é a mesma coisa? No caso de um traje ele passa a oferecer mais dois no defesa e continua contando como se você não estivesse usando armadura. Ok. Pra eu tomar é uma ação padrão? Isso. Mas eu preciso sacar? Gastar seu movimento pra sacar? Qual é o... Agora que eles vão direto pro seu inventário é só você... Ah, você não tem que sacar, né? Tipo, eu inventar o seu bolso pra você tirar do bolso gastar o movimento pra pegar e aplica pro armadura. Pô, é ação inteira, velho. Pra aplicar. Você tem um saque rápido. Você tem um saque rápido hoje em dia. Não tem um saque rápido. Não é GG. Você não tem saque rápido tirou tudo de iniciativa? Caraca! Que respeito! Que respeito! Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Talvez eu me arrependa disso no futuro, mas... Vamos lá. Eu vou sacar a... É uma poção? Um bálsamo? O objeto? Não, o óleo. O óleo. Vou sacar o óleo. E vou... E vou... Andar. E com sorte, na próxima rodada, eu uso... Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai ficar aqui na frente do polar a mim. Beleza. Então, terminou a sua ação? Terminou. Terminação de Vilcas e a vez de... Digno e estabilidade. Eu vou proteger o Raul é tudo que eu posso fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou a... Quatro metros e meio. Ótimo, é ela não. Fala. Não! Ih! A melhor proteção é o ataque. Não! De novo, não! Primeira tag! É a minha primeira ação, padrão. Vai lá. Você consegue. Eu adiciono... Eu gasto um ponto de mana e adiciono mais... Oito, não acerto. Oito? Oito. Eu acertei, né? É 28 mais oito? É. 36. 36. Você colocou o seu mais três que eu te dei? Ah, tem mais um três? Não, não coloquei. Tem o meu mais três. É 18, né? É, então... Então é mais... Ah, no ataque, você não colocou mais três também? O ataque não. Não, então é... 39. Ok. 39 de defesa. 39 pega, né? 39 pega. Uh! 39 pega! Rapaz! Opa! E aí é 18 no dano, né? Isso. Não, peraí. É, porque tem o... Já contando o sangue de ferro? Já, o sangue de ferro eu já coloquei. É. Ah, então beleza. 18 no dano. Por causa dos três lá do Raul, né? Isso. Isso mesmo. Ok. Um do ataque. Mais quatro no acerto, mais quatro no dano. Vamos testar a minha sorte. Ok. Mais quatro no acerto, só quatro. Mais sete, porque ela não colocou três. Então 36 de novo. Gente! E aí 24 de dano. É. Não, esse eu vou tentar parar. Vou tentar parar esse. É... Ataque mais oito. Por causa do nível. Tá. Puxa. Fica 28. Não vai parar. Então eu tomo. 24? 24. Cacete, cara. 2PM ataque extra. B... B... Mano, mano. 1PM mais 4 no acerto, mais 4 no dano. Rolando. Crite. Critei. 28 mais 3. 28 mais 3 é 31 31 de dano 31 de dano 31 de dano, 40 é alguma coisa de ataque gente, acabou o Vitor Lucky rapaz caiu? caiu não um ponto de vitória para a humildade menos um ponto para o bom despoio e agora? ainda não acabou seu turno não, na minha segunda ação padrão eu faço uma firula ainda rapaz ainda humilha como é sua firula? eu vou olhar para trás para derrubar ele Raul, dessa vez eu vou te proteger é isso pode rolar, eu sou 2d6 recupera sim vocês ficam vendo a treva chorando na frente da câmera e tal, mas acabou de humilhar o coitado do personagem não satisfeita com isso ela dança ela a humildade está chateada não fala assim a humildade está chateada e eu estou o que? no chão exatamente Polaramin Polaramin ele está ali atrás do Vilcas ai, o que é isso? está chovendo? ah, é sangue? está chovendo sangue? estamos em uma área de tormenta? socorro! o que está acontecendo? vamos meu companheiro vamos embora cadê meu companheiro? só tem um só tem uma tranqueira aqui no chão foi isso aqui que sobrou do meu parceiro de luta mas que coisa horrível bom, como é que funciona mesmo? ele vai voltar com metade da vida? é isso? isso na qualidade dele? e o que acontece se eu decidi curar ele agora? ele bom, se você curar ele agora ele vai levantar antes mas ai ele fica ele não está mais imune porque ele está imune nessa exoistência até o próximo turno dele então se levanta ele antes você vai recuperar a vida na real no sol não vale a pena se ele levantar porque ele não vai estar zerado no começo do turno dele você não vai curar o que ele curaria ele não tem ação antes então não vale a pena curar ele aqui é, agora você tem isso ah, bom então vamos ver o que eu faço o que eu faço é com você meu amigo sim, mas você está desbagaçado agora eu preciso fazer alguma coisa vamos ver já que você vai se levantar de qualquer jeito eu vou fazer deixa eu ver eu tenho essa outra magia aqui vamos ver se na próxima você não vai debulhar tão rápido assim seu seu moleque ah, eu tenho aqui escudo da fé vou dar o escudo da fé para ele para ver se ele dura um pouco mais na próxima na próxima escudo da fé eu mudo tá, ela me custa um ponto eu pago mais um para mudar o alcance para toque e com mais dois eu aumento o bônus de mais três até o máximo qual é o máximo que eu posso aumentar isso aí? você está no nível oito? sim então até nove pm você pode gastar eu posso gastar nove pm menos um porque eu estou na liquidação então ele vai e ele vai ganhar o que? mais seis de defesa? porque é o custo inicial é um aí um para ser toque aí depois então você pode aumentar quatro vezes, né? ele ganha mais dois de base e depois mais um mais aumento de quatro vezes então é mais seis, né? cada aumento cada aumento é mais um ou mais dois? deixa eu ver se é mais um ou mais dois? acho que é mais um mais dois é mais dois? cada aumento é mais dois? então vai mais dez de defesa caraca não, não cada aumento é mais um desculpa é mais dois pm mais um desculpa ah, certo, certo não confundi então ele vai a seis mais seis de defesa vai para mais seis então eu vou fazer isso mesmo é isso aí e gasto oito pontos de magia de banda certo eu usei minha ação padrão para isso e já que eu também não quero morrer porque eu já vi que essa moça aqui vai eu sou eu sou o próximo aqui na fila então eu vou eu também tenho vontade de ferro tá bom menina eu também esse deus aí que? vovô? você tá pensando a realidade pra você? que interessa? eu uso sangue de ferro também aí deixa eu ver que sangue de ferro não usa nenhuma ação então eu ganho resistência a dano cinco e dois para rolagem de dano que eu não faço nunca porque eu não ataco então é isso aí eu vou para dez pontos de demanda usei minha ação padrão usei minha minha ação livre aí com o movimento com o meu movimento eu vou ficar acho que vou ficar aqui na frente do meu amigo para ele não ser mais desbagaçado do que já foi ok pronto é isso e agora é a vez do outro anão com uma ação padrão então a beldade virou e proferiu as palavras que dissipar vai rolar e eu eu acredito em você beldade por isso tipo chá pra arena eu tô dando tipo chá pra todo mundo essa é a minha pirula então eu vou rolar dois de seis como uma ação padrão nove ótimo e agora também como preço de digitação também gastando um pm pra poder rolar duas vezes a atuação eu vou conjurar uma magia chamada velocidade em mim com aprimoramento de mais zero ah e eu tenho que gastar um pm pra manter a velocidade da beldade não podemos esquecer disso eu vou conjurar uma magia tem que passar em dezoito de novo no teste vou rolar duas vezes o teste pegar o maior e essa velocidade em mim ó que bom que eu rolei a segunda vez ok foi essa velocidade em mim ela me adiciona uma ação de movimento então a partir de agora eu tenho duas ações de movimento como a primeira ação de movimento estando a alcance curto da beldade eu vou tentar uma performance chamada vivat também vou gastar um pm pra rolar duas vezes tem que superar 20 na dificuldade agora já foi a primeira e essa performance permite que tanto eu quanto ela recuperemos ou melhor ganhemos 6 pontos temporários de mana esses 6 pontos são sempre os primeiros a serem gastos quando eu utilizar alguma coisa e com a minha segunda ação de movimento eu vou começar a vir um pouquinho pro lado de fininho 1 2 3 4 porque eu sei o que acontece quando eu fico na linha de fogo rapaz vem pra cima tá com medo eu tô subindo eu tô subindo serve ele foi pra cima é verdade isso jogaram tomate no vil por que por que tecnicamente eu não posso ser alvo de ação hostil então é verdade na verdade de qualquer forma não adianta porque eu tô com zero e na arena você não vai abaixo de zero é exceto quando o Vilcas morreu por causa do monstro mas a gente esquece que isso aconteceu entendeu é porque foi por causa do monstro inclusive vamos começar a votação gente dois minutos pra decidir a dupla favorita dessa votação está muito disputada a votação eu acho que vocês não sejam idiotas votem na outra dupla lá vocês estão pensando isso muito bem não não empata empata não votei na gente votei na gente votei na gente votei na gente vocês não estão vendo o que aconteceu aqui votei mais um para empatar se vocês votarem na gente vai ser muito difícil empate a gente ganhar de qualquer jeito mas vai ficar mais difícil da beldade me acertar é verdade cada voto em mim hoje a gente estava empatado os verdinhos não pararam nossa o que aconteceu para mim abrindo uma baixa montagem hoje são oito idiotas vão pra casa para mim para de xingar o público para mim eles estão torcendo idiotas eu acho que eu acho que eu não posso mais dar chá pra arena eles não não parecem gostar muito de chá esse negócio de chá se fosse uma cerveja um negócio legal eu sei lá idiotas de chá ninguém nunca me oferece chá desse diabo a diferença voltou a diferença eu vou mandar café já que vocês estão pedindo eu mando café na próxima dá o chá pra mim que eu gosto beleza chá é bom não posso tomar café eu fico doido doido se o Polaramin toma café ele ganha um quadrado a mais de movimento só que ele não sabe disso acabou Vilcas e Polaramin ganham uma votação vocês fizeram isso de novo tem que ganhar um ponto de torcida e Vilcas se levanta com metade da vida me levanta não né eu tô tô caído ainda não tô como assim levanta vagabundo ainda tem aquele negócio de que eu posso tentar fazer um teste de atletismo pra levantar acrobacia 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 tá é assim né não tô podendo perder muito tempo em lugar nenhum eu tô com PM então eu vou gastar dois PMzinho pra adicionar o meu bônus de carisma nesse teste então é o teste mais quatro dezoito foi muito mas então na real você passa né porque você tem mais dois da torcida eu tenho mais dois da torcida 20 olha só na risca que ninguém diga que Antares não é um homem honrado mas moço eu sou um anão eu falei Antares não falei Raul Cinco Chasse ok bom então Vilcas a gente tá de pé e tem uma ação de movimento e uma ação padrão tá é eu tô numa situação horrível eu quero fazer um pequeno monólogo com o nosso chat eu tô numa situação horrível que se chama se correr o bicho pega se ficar o bicho come porque por um lado eu posso ficar do lado do meu amigo Poloramin na esperança de que talvez ele me cure não sei não sei o que o Cassaro vai fazer na torno dele ou eu posso tentar ir atrás do Raul pra agredir porque se eu ficar aqui eu vou tentar agredir a Medusa que tem um monte de Durão e um monte de Bof de defesa que não vai cair nunca entendeu então é um isso é um problema isso é um problema sério mas assim na última no último eu já tô acabando meu monólogo com licença na última vez que a gente encarou esses dois na arena eu tentei ir atrás do Raul e a verdade inexorável dessa arena é que você não tem pra onde correr nem pra onde se esconder a beldade chega ela vai te alcançar ela vai te destruir e ela vai acabar com todos os seus sonhos então eu vou tentar ir pra cima da beldade olha só a coragem bold bold gostei gostei vai Vilcas conquistou aí o pouso de torcida demonstrando aí meu amigo você é corajoso você é maluco mas você é corajoso era pra ali que eu consegui me derrubar todo mundo consegue 28 pega pega ok não sei o florete de Vilcas atinge beldade causando 10 pontos eu vou gastar um PM pra tentar uma mordida também uma mordidinha uma mordidinha só pra ver o que acontece você mordeu seu próprio cotovelo como você e é isso bom eu não vou nem gastar durão foi 5 de dana ah é por causa do sangue de ferro sangue de ferro sei lá o que é sangue de ferro é isso mesmo agora é a vez da beldade eu não sei fazer conta pronto consegui não agora consegui eu vou levar outro banho de sangue porque eu fiquei aqui atrás meu primeiro ataque mais 4 na seta mais 4 no dano 4 total né o ataque você tá com mais 3 no negócio? não então o ataque foi 44 e o dano foi 27 cara eu vou me arrepender disso mas eu vou tentar parar estão abrindo meu guarda-chuva eu só só aparo com 20 mas eu vou eu vou tentar é uma chance é uma chance ia ser bonito nossa ia ser muito bonito sim quer dizer eu não sei só aparo com mais 20 enfim é resultado mais 8 é porque a crítica é natural nessas o que foi isso? é na a habilidade do vulcanismo esse rucas hoje tá sensacional parabéns 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 uau isso foi maravilhoso ele foi na fé cara ó Koteleski no chat ainda mandou um vem 20 antes de rolar o dado isso que é ó maravilhoso na verdade nem precisava ser 20 por causa do bônus do coisa mas certamente ajudou não reclame jamais não o bonito foi que deu 38 em cima de 37 é verdade isso foi bonito pra caramba não parou não parei o que faz eu não tomo ah tá bom próximo ataque é aquele meme do do loki do loki tá ligado so sad anyway ó o chat tá perguntando se pode raspão eu não sei pode? pode who? ah é considerado como uma errada? eu não ah ok então tá não 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 foi bonito cara então tá bom então tá bom pelo amor de deus obrigado obrigado o arsenal ia me punir seu vamos lá meu segundo ataque mais 4 no acerto mais 4 no dano rolando opa acho que errou acho que esse errou foi 31 o ataque não pega errou pera por que foi 31? porque foi 24 mais 4 28 mais 3 o dano o dano ia ser lindo porque foi quase máximo o dano foi bom mas não pegou não então golpe de raspão ai pegou enfim raspão pega automaticamente né pega aí é um deu 8 mais 6 né vou copiar aqui pra mostrar gastei meu PM teve rata no golpe de raspão sim eu só posso usar uma vez por turno e a metade do dano mas a gente não tá considerando errata hoje né ah é verdade ou tá ah tá então tá é eu não li tudo da errada também bom é um deu 8 mais 6 é isso? é um deu 8 mais 6 pra quem não sabe é um deu 8 mais 6 porque é 3 do bardo 2 do sangue e 1 por causa de um poder que ela tem nossa 14 tem um dano máximo ok ataque extra pera isso foi seu primeiro turno com ataque extra não não foi ataque extra ainda esse foi meu segundo ataque ah tá você vai fazer o ataque extra agora é tá nossa senhora tá beleza beleza ataque extra então agora eu gasto 2 PMs vou pra 11 do ataque extra e eu vou parar de abusar da sorte eu vou colocar mais 8 no acerto ok mais um PM e ataque extra é mais 11 no total nesse ataque pra facilitar a nossa conta mais quanto do portal? não pega não pega não 34 não pega não 34 34 não pega não então tá eu vou me despedir do golpe de raspão porque quando é rata entrar eu não vou mais poder fazer isso é tá vendo? quando é rata entrar vai ser ilegal bater no cachorro você bate no cachorro enquanto você pode é então golpe de raspão 1 PM apoio de novo porque não aproveitar né ah eu tenho que me despedir eu fiquei muito triste eu já tava desmoralizada aí sai a nova edição bonita né de PDF bacana é um guerreiro berfado tudo que a verdade usa coincidentemente assim uma coisa de louco é quase como se um dos autores estivesse apanhando dela de vez em quando você vê que coisa ops me pegaram 10 de dano 10 de dano? não 8 de dano rolau 2 de 8 é por sorte os 2 deram 2 então foi 8 de dano pera, o que eu fiz? acho que sim que iria sair um 2 ah tá, é 1 de 8 beleza, não, beleza ok, 8 de dano ok, agora eu vou prever segunda ação padrão mais 8 no acerto 35 35 não de 1 em 1 uma hora a gente chega 35 não pega ele tá super investido com a fé agora a fé dos deuses está com ele tô rolando bom, valeu Nimb tá bonito os dados tá muito bonito ok se não entra errado é Nimb e Nerfa não tem problema top de raspão mais um tênizinho eu vou sentir tanta saudade de 8 mais 6 o Vilcas vai ao chão mais uma vez o Vilcas cai vocês veem o coitado do Lobinho com a lateral do pelo todo raspado assim, sabe nossa 2 pontos de vitória para mas você caiu de novo seu inútil vou botar o marcador de down que eu não tinha colocado o Vilcas são inútil 2 downs duas vezes Polar Amin é culpa dos poderes que não fizeram a rata entrar no jogo de hoje tá, eu só tenho o último ataque mas eu não posso mais ser eu não posso mais ser alvo de ação mas eu alcanço Polar Amin bateu ele vai bater o eu então como é que é mas ei meu alcanço é 4 metros e meio porque você usa as correntes né não posso não posso meu segundo ataque da segunda ação padrão então ok mais 4 no acerto mais 4 no dano deixa eu ver acho que pega assim 39 no ataque e 25 no dano então foi 20 tem redução né mas eu não vejo essa picha essa armadura agora isso pegaria no Vilcas? não oi então por que você está aí no chão seu idiota porque golpe de raspão acerta automaticamente 39 não tem caraca Vilcas não com os buffs atuais todo todo bifado pelo Polar Amin qual é o dano? desculpa aí qual é o dano? é 25 é 25 menos 5 da sua redução é então eu tiro aqui para o direito a senão saúda você vovô muito obrigado não nada disso ó percebam que foi aquele aquele aparar ali salvou uma finalização porque senão sim é verdade é verdade sim se não fosse aquele 20 mas mas agora acabaram os ataques da passagem ou ainda tem mais? ah pô cara eu tenho uma sala de movimento só o que você vai fazer com ele? eu vou envenenar minha arma você gasta PM para isso né? gasto então cadê minha natureza venenosa o PM está envenenado corrente envenenada agora e eu ponho a minha seu idiota por que você está aí no chão agora estou apanhando eu acho que eu não vi o que aconteceu mas eu acho que tem a ver com essa moça aqui na frente eu eu acho que isso pode ser essa essa mochinha pode ser um problema ela é uma mochinha muito ela é muito jovem para ficar fazendo essas bobagens deve ter alguma tem coisa aí eu acho que eu vou acho que eu vou dissipar magia é isso mesmo que eu faço é dissipar magia na humildade acabando com sua velocidade caraca sim 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 eu faço isso e aí você tem que fazer um teste de misticismo é isso? é se eu se eu me lembro eu acho que sim é dissipar magia é sempre complicado faço teste misticismo adoro magias com dificuldade cuja dificuldade seja igual ou menor que o meu teste qual é o CD das suas pessoas magias se eu não me engano é metade do nível mais modificador então é 17 ok então faz um teste então o meu teste tem que sair 17 ou mais é isso? isso certo vou rolar lá vai lá vai arsenal me ajude foi muito obrigado arsenal seu inútil fez alguma coisa direito a frente então deu o Dade sem seus buffs quer dizer perdeu velocidade né é alguma ação de movimento plano deixa eu ver eu não tenho até movimento pra chegar na minha poltrona em casa não o que eu posso fazer com o meu movimento não é muita coisa eu vou eu vou andar na direção daquele sujeito parece que ele é um anão esses anões são perigosos tem que se tomar cuidado esses anões são traiçoeiros não confie no anão nunca e agora como você fez? tá então eu vou fazer uma malandragem tá bom eu vou tentar finalizar o Vilkas eu vou pegar o Alaude eu tenho duas ações de movimento agora eu não tenho mais que manter velocidade na beldade então tá sossegado mas eu tenho duas ações de movimento com a primeira delas eu vou aprimorar uma magia primor atlético com 1pm a mais então eu vou gastar 2pm deixa eu só marcar aqui senão eu vou esquecer depois e aí com esse primoramento eu posso saltar em até um alcance curto adjacente a um alvo e meu alvo é a beldade pra eu saltar bem aqui na lateral do Vilkas olha só e saltando aqui eu ainda tenho uma ação padrão e uma ação de movimento pra tentar a finalização ok é dupla? é dupla e eu vou arriscar se ele passar por mim ele leva um ataque de oportunidade ah não isso não é difícil faz tempo eu testei a mesma coisa calma vamos trocar a música e qual perícia você quer usar nessa finalização Otário? esse foi esse foi esse foi um momento em que a beldade provou que ela ainda é forte e isso sempre me emociona o Raul pediu ela em casamento depois de uma luta na arena que ela venceu depois de pisar nele então isso é isso é isso é poético pra ele e ele vai cantar uma música sobre isso uma música sobre tudo que o amor triunfa por tudo que o amor é vocês entenderam e ele vai cantar tão entusiasmado que ele vai utilizar um PM também atuação rolar duas vezes e escolher o melhor resultado a primeira vez lembrando que tem um mais três além do que eu tô rolando nossa o primeiro valor é 20 o segundo valor é 21 21 mais você tem mais cinco que tá finalizando o segundo valor ok 26 e você tem mais dois pra cada marcador de nocaute do Vilcas então mais quatro então total é 20 é 30 30 é 30 tudo isso tudo isso Vilcas você pode se defender por qualquer referência que você possa justificar ok eu quero tentar justificar que o Vilcas vai tentar se defender usando o impulso dele de sempre tentar fazer as coisas antes de pensar e tá sempre tentando correr na frente e ignorar muitas vezes o perigo eu quero tentar fazer um teste de iniciativa pra evitar essa finalização ok mas eu quero usar a minha audácia gastando dois PMs pra adicionar o meu modificador de carisma no teste nossa sendo que eu também estou com torcida então é resultado mais seis vamos lá nossa infelizmente 20 tava aqui do lado caramba infelizmente esse MIMB não estava do lado como assim não era só me rolar três ou mais era ele rolar seis ou mais maluco eu tenho raiva disso eu não fico feliz então vamos mais uma vez trocar a nossa música peraí que eu abri a janela errada então Antares e Treva como vocês finalizam Vilcas eu sei eu tô cantando pra ela finalizar porque essa vitória é dela não é minha eu faço a trilha sonora dela eu aceno com a cabeça puxo minha corrente e é o amor venceu manda apenas proteger finalizado finalizado mais uma vitória de Raul e Beldade dessa vez foi por muito pouco algumas jogadas incríveis do do Lucky essa essa aquele aparar foi maravilhoso nossa tem que ter tem que ter clipe do aparar tem muito bom muito bom e é isso pessoal esse é o fim da nossa arena de hoje e estamos de volta na segunda de volta no horário normal hoje a gente só teve em outro dia por causa da mesa dos criadores que foi no horário na segunda e então vamos pros nossos recados finais vamos começar pela campeã de dano da mesa de hoje Treva esses recados finais os recados finais galera muito obrigada por não terem torcido por nós gente não sei porque eu tô agradecendo mas eu sei que a gente voltou e vocês estavam do nosso lado obrigada eu tô um pouco menos desmotivada da última derrota mas eu tô com medo dos nerfs que vão provavelmente entrar em breve e é isso não nerf e o guerreiro galera e tadinho do guerreiro mas é muito bom jogar com vocês foi um prazer viu é sempre muito engraçado então obrigada por hoje muito bom o outro vitorioso da noite Antares eu queria dizer que foi uma luta assustante pra mim então eu fiquei com muito medo da luta toda mas que foi realmente um prazer é sempre um prazer estar aqui na Sarena com vocês ganhando ou perdendo é muito gostoso de ver inclusive os dedinhos de Nimby fazendo as coisinhas de Nimby que a gente sabe que acontece e como acontece e como acontece mas assim de verdade galera é sempre um prazer estar aqui e é só isso muito bom o vitor lucky seu jacarino galera não tem estratégia que supere Nimby ou em alguns casos não tem estratégia que supere o liquidificador porque é um jogo de números quanto mais ataques você faz você tá destinado a acertar alguns deles e a Beldade faz 400 ataques por turno mas enfim não quero dar desculpas realmente foi uma derrota honrada é muito legal sempre poder jogar com com essa galera é e quem sabe o que é que espera o Vilcas vocês viram que quando ele tá do lado do Polaramin coisas bacanas acontecem em relação à defesa dele e o que eu acho engraçado porque todo mundo quer agredir o cachorro porque o pessoal vê o Polaramin todo fortão armadurado essas coisas todas mas é mais fácil acertar ele do que o cachorro tá ligado mas é isso pessoal obrigado por terem assistido me acompanhe nas redes sociais arrobaVitorLucky leiam minha coluna sobre música RPG no blog da Jambô e é isso aí muito bom então Marcelo Cassaro recado final obrigado gente obrigado vocês da Arena obrigado Treva obrigado Antares obrigado VitorLucky os nerfs que eu pus no Guerreiro não chegaram em tempo não teve não teve gente se eu soubesse se eu soubesse que a luta ia acabar mais cedo eu mesmo tinha finalizado esse idiota não gente sério brigadão brigadão foi divertido foi eu preciso eu preciso bufar o clérigo é isso eu preciso bufar o clérigo na próxima edição do Tormenta espera só vocês vão ver vai dar bom obrigado gente boa noite beleza pessoal seguinte pra quem não tá ligado nessa se a gente tem Monster Chef vamos ter convidados especiais pro Monster Chef dessa semana então fique ligado a gente da Jambô pra ficar sabendo sobre isso muito em breve e ah vamos dar uma raid né a gente pode pode dar uma raid hoje a gente é passada nessa parte quem tá online aqui o Shaep tá online vamos dar uma raid manda pro Shaep vamos lá então é isso inclusive já que vocês vão lá não esqueçam que amanhã tem finos tempos então já olha aqui alguns segundos e vamos lá tchau tchau galera amanhã meio dia tem STR a gente se vê no Youtube tchau 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 tchau